Música Multidão acompanha a reunião política em Viseu. Nossa equipe do Viseu em Foco conferiu de perto no último dia 30 de agosto uma grande reunião política na cidade de Viseu. O evento contou com a presença do candidato ao governo do estado do Pará, Helder, e seu vice Lúcio Varr. E ainda os candidatos a deputado federal Cristiano Vale e estadual Renato Ogau, além de outros candidatos e lideranças políticas, como o prefeito de Viseu, Isaías Neto. Eu tenho certeza que é um momento ímpar para a população de Viseu, é o primeiro encontro político que fazemos, é onde damos o pontapé nesta campanha aqui em Viseu. Eu tenho certeza que esta grande festa é a demonstração do carinho e, sobretudo, que o povo de Viseu irá nas urnas, irá sacramentar o Helder Governador desse estado. Honrar o povo de Viseu da mesma forma que eu fiz como prefeito de Viseu. Então, para mim, é muita alegria retornar em Viseu, lançamento da nossa candidatura, rever os amigos. Logo logo nós vamos voltar aqui, mas como deputado eleito, com a bênção de Deus e com a força do povo de Viseu e a força do povo do Pará. Se fiz muito, como deputado federal, irei fazer muito mais, como vice-governador. Tenho um governador parceiro, um governador presente, que é o Helder. Nós vamos tirar Viseu do mapa do esquecimento do governo do estado. E vamos fazer um governo presente aqui em Viseu. Quero agradecer mais uma vez ao povo de Viseu o carinho, o carinho especial que vocês fizeram comigo, com o Helder e com o Cristiano nesta noite. Muito obrigado a todos e vamos até a vitória no dia 7 de outubro. Sem dúvida alguma, é uma alegria imensa para mim poder voltar mais uma vez, estar aqui presente no município de Viseu, nessa festa maravilhosa. E, acima de tudo, ter a certeza de que as pessoas estão voltando a ter esperança. Que é possível construir um novo capítulo de um governo presente, que olhe por Viseu, que olhe por esta região, que deixe de lado o abandono e o governo do estado possa trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu quero, uma oportunidade para fazer um governo presente, que cuide das pessoas, que cuide de cada cidadão paraense.